Pessoal, e que tal aqui só um cheirinho de CSGO 4 caixinhas aqui, vamos lá ver o que é que nos calha hoje Eu queria bem que comecei-se uma naifa Mas não, já está aqui a toda mal, demora uns crash Para uns crash, a seguida não estava lá mas já estava Está forte, não é o meu estilo Vamos dar, eu tenho 12 caixas mas só vou abrir estas 4 Só para nos dar um cheirinho Passa, 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 não passa para a Firefighter Firefighter é fixe Bem pessoal, faltam-me 2 Não sei o que é que pode sair nesta caixa Nesta caixa pode sair aqui estas cenas Mas o que eu estava interessado era aqui na Centicos Fire Ou na Fata Faltam-me aqui nesta P250 São as mais fixe Vamos lá ver o que é que calha Merda P2000 Oceânico Ah, bosta Só falta um pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para, para, para Opa Opa, se me calhar sou mais fera mesmo Tipo que comecei Não sei quem é que é que eu saia da direita Saia da feira E pronto pessoal, foi aqui um cheirinho de CS Que é o primeiro vídeo de CS Que é o que é que acharam? Deixe-me posto um mega like Vamos dar uma boa E fui